oi pessoal estou aqui de volta com mais um teste na pack de vídeo rx 580 de 8 giga de 1 hora de vídeo de r5 com a junta com a passada 273770 10 giga de ram hoje testando aqui para vocês o pm quake o início da rodada em 3 2 1 lutei liderança perdida equipes empatadas 1 minas a agir quando has estado aqui assim nada e tudo faz sentido me não tem Tchau, tchau. O quadro não está caminhando. Isso é um somente. O quadro plus o juro. O inimigo não é o quadro. Eu amo o som. O que é a zona que está matando? O inimigo tem o quadro. O seu equipe tem o quadro. O seu equipe tem o quadro. O meu pequipe tem o quadro. O seu equipe tem o quadro. Tem o quadro que está finalizado. 2 contra 1 seus fps até bem altos 80 fps . 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 O infernelo esse cara ai é mega . . . . . . . aproveitar para mostrar para vocês as configurações gráficas que eu coloquei aqui no game Eles mataram A gente 25 vezes A gente matou os 14 Tela cheia 1080p como sempre Sombra eu coloquei no alto Iluminação alto Efeitos no alto Textura no médio Detalhes no alto Pós-processamento no alto O anti-aligno está no TA E a filtragem das texturas está no alto O V-Sig está desligado Para a gente ver o máximo que consegue a placa Ativar a violência Vai ativar esse negócio de violência Não, não sabe Ativar a violência Então vamos lá para o play As disposições são bem rápidas Um jogo rápido Consegui achar uma partida rápida Eu tentei aumentar as texturas do médio para a civil Mas só que o jogo não permite Fala que meu preset aqui não é adequado Não é adequado para aumentar a textura Eu nunca vi um jogo fazer isso muito estranho Quando eu joguei na 1050 foi tudo no baixo Eu não sei se teve algum patch para esse jogo Para melhorar a textura Eu achei uma partida E aí, pesada, né? Deixa eu ver. É a quantidade de VRAM que tá aumentando um pouquinho, né, pessoal? Tava nos 2,5 e agora tá 3 GB de VRAM, né? Não sei se é porque ela ativeu um negócio de violência, né? E minha Maria RAM tá usando 5 GB e 700 MB mais ou menos. E aí, vamos. É isso aí, vamos. E aí, vamos. E aí, vamos. E aí, vamos. Olha que legal Tem a opção de você ver um instrumento jogando Dois mil anos depois Força 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 Liderança perdida Força 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 Equipes Empatadas Liderança Força 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 Liderança Com Força 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 Equipes Equipes Empatadas Liderança Tomada Força 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 Equipes Empatadas Liderança Alerta 2 Liderança Então Então Eu estou precisando de reclinar já Nossa que feio porra O inimigo tem o quadro Fica para frente com os nossos Chegno, mano, mano, você fica pulando, vale pra cá, eu tiro E aí, e aí, e aí Mas todos esses lugares que estão ficando aqui O que é que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que é isso? Proteção a caminho A proteção surgiu O inimigo tem a proteção A equipe inimiga vence Bom pessoal como vocês viram a placa está saindo muito bem no game É claro se você quiser mais FPS, baixando as qualidades gráficas, dá para conseguir E para mim, com texturas no médio e outras no alto, está muito bom acima de 70 FPS Mas sempre tem a ver o que é mais Memória de vídeo está tranquilo, temos 8GB de memória de vídeo, estou usando ali 4,5 Um pouco mais que isso às vezes E memória RAM também está tranquilo, eu tenho 10, estou usando ali 6, quase 6 Tá bom Bom vou encerrar o vídeo por aqui, se vocês gostaram do vídeo deixe seu like para ajudar o canal a crescer cada vez mais e ser divulgado pelo YouTube Se não são inscritos ainda se inscrevam E se já são inscritos, continuem e sigam no canal pois sempre vão surgir vídeos novos de Deaths, Unbox, Gameplays, Tutoriais e tudo mais relacionado à tecnologia pessoal Também não esqueçam de marcar o sininho para sempre quando eu lançar vídeo novo no canal Vocês vão receber a notificação pelo YouTube Falando logicamente que eu lançar vídeo novo no canal Se quiserem dar aquela força para o canal compartilhando os vídeos e façam Desde já agradeço e muito obrigado moral que vocês tem me dado Bom é isso pessoal, até mais Tchau